Há cerca de dois anos, a Jusley enfrentou uma batalha quando descobriu que tinha nódulos na mama. A partir daí, começou uma corrida por exames, consultas e até uma cirurgia. Quando a gente fala sobre câncer, o tempo e o prognóstico estão diretamente relacionados. Em seis meses de um nódulo já tive dois e aí já tive oito na axila. Então não dá para esperar três meses por um encaminhamento para um oncologista. Não dá para esperar 60 dias por um resultado de uma biópsia. A luta contra o câncer é uma corrida contra o tempo. E por isso, exames preventivos são fundamentais. Em Porto Alegre, a fila para realizar ecografia ou ultrassonografia mamária caiu drasticamente. Foi de 18.364 pacientes em espera para 53 mulheres, uma queda superior a 99%. Para chegar a esse índice, a Prefeitura da capital adotou medidas, como fazer a complementação de tabela para pagar mais para prestadores de serviços, o que aumentou a oferta de exames. A gente fez um valor suficiente para a gente poder cobrir toda a nossa demanda reprimida e sobrar para isso. Então, a gente, para o ano que vem, vai tentar manter esse valor de R$ 78,00, porque senão a gente vai voltar a ter filo que a gente não quer. Porque a gente sabe que se a gente não tiver uma ecografia mamária, a gente não tem um diagnóstico preciso do exame. Por isso que o investimento que a gente está fazendo de correção da valor da tabela SUS, ele é fundamental para a política de enfrentamento ao câncer de mama. A Prefeitura também investiu na busca ativa de pacientes e adotou novos protocolos para priorizar casos de urgência na fila. A oferta de mamografias também aumentou. Passou de 436 para 3.028 exames. O Instituto Nacional do Câncer estima que mais de 73.600 novos casos de câncer de mama devem surgir este ano no Brasil. E o diagnóstico precoce é fundamental para a cura. É o único exame capaz de diminuir mortalidade por câncer de mama. Isto porque ela pode detectar tumores em uma fase inicial, antes mesmo de ser perceptível ao toque do médico ou da própria paciente. A Jusley perdeu a mãe para a doença. Esse histórico fez com que ela ficasse mais atenta com a própria saúde. Quando a gente fala de prevenção com relação à questão dos exames, quanto antes tiver o diagnóstico, quanto antes começar, quanto antes puder fazer a cirurgia, tudo é quanto antes. Então, acho que é essa a importância de ser rápido, o acesso. O acesso e não só a questão do acesso, mas o acesso ao tratamento. São os exames, mas já a questão do diagnóstico e do tratamento precoce.